Chico Beleza! Passaram muitos anos e eu aqui cheguei Não era minha terra nem o meu lugar Passaram muitos anos e eu aqui cresci Essa é minha terra, esse é o meu chão Andando pelas ruas desta meiga cidade Onde eu comecei a dar os meus primeiros pais Terra, terra do amor Caxia cidade linda, teu cheiro é de flor Terra, terra do amor Caxia cidade linda, teu cheiro é de flor Na praça de Gonçalves Dias eu também passei No Largo de Santa Luzia eu também joguei Na festa de São Benedito eu também brinquei Caminhando um pouco mais na Veneza eu me banhei Eu mergulhei até o fundo eu me lameei Terra, terra do amor Caxia cidade linda, teu cheiro é de flor 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 Terra, terra do amor Achei a cidade linda, deixei lá de novo Gostaria que tivesse tudo, quando aqui cheguei Mas essa terra não tem dono, essa terra não tem rei Terra, terra do amor Achei a cidade linda, deixei lá de novo Terra, terra do amor Achei a cidade linda, deixei lá de novo Gente, essa nossa live aí de cantores caxienses Parabéns gente Valeu gente, obrigado deputado, obrigado Governo do estado do Maranhão, Flávio Dino, Carlos Brandão Anderson Lindoso, Felipe Camarão, Adelmo Soares Chico beleza, que beleza, showzaço hein, que apresentação Tchau 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 Tchau